Já estamos no quinto dia Da novena de São Bento Esse é o projeto Evangelizar nossa missão Rezando com você Essa oração poderosíssima De São Bento Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Oração da medalha De São Bento A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe As coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste sempre compassivo Com os necessitados Fazer que também nós Recorrendo a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílio Em todas as nossas aflições Que nas famílias Reine a paz e a tranquilidade Afastem-se todas as desgraças Tanto corporais Tanto corporais Como espirituais Especialmente o pecado Alcançai do Senhor A graça que vos suplicamos Obtende-nos Finalmente que ao terminar nossa vida Neste vale de lágrimas Possamos louvar a Deus Convosco no paraíso Rogai por nós Glorioso Patriarca São Bento Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Palavra de Deus Num dia de sábado Jesus estava passando Por uns campos de trigo Os discípulos iam abrindo o caminho E arrancando as espigas Então Os fariseus perguntaram a Jesus Vê Por que os seus discípulos Estão fazendo O que não é permitido Em dia de sábado Jesus perguntou aos fariseus Vocês nunca leram O que Davi e seus companheiros Fizeram quando estavam Passando necessidade E sentindo fome? Davi entrou Na casa de Deus No tempo em que Abiatar Era sumo sacerdote Comeu dos pães Oferecidos a Deus E os deu também Para os seus companheiros No entanto Só os sacerdotes Podem comer destes pães Jesus acrescentou O sábado O sábado foi feito Para servir ao homem E não o homem Para servir ao sábado Portanto O filho do homem É senhor Até mesmo no sábado Reflexão O centro da obra de Deus É o homem E cultuar Deus É fazer o bem ao homem Não se trata de estreitar Ou alargar A lei do sábado Mas de dar sentido Totalmente novo A todas as estruturas E leis Que regem as relações Entre os homens Porque só é bom Aquilo que se faz O homem crescer E ter mais vida Toda lei que oprime O homem É lei contra a própria vontade De Deus E deve ser abolida Ladainha de São Bento Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Ouvir nos Cristo Ouvir nos Cristo Atender nos Cristo Atender nos Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Glória dos Patriarcas, rogai por nós Copilador da Santa Regra, rogai por nós Retrato de todas as virtudes, rogai por nós Exemplo de perfeição, rogai por nós Pérola da Santidade, rogai por nós Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós Inspirador de todos os santos, rogai por nós Serafim de Fogo, rogai por nós Querubim Transformado, rogai por nós Autor de Coisas Maravilhosas, rogai por nós Dominador dos Demônios, rogai por nós Modelo dos Xenobitas, rogai por nós Destruidor dos Ídolos, rogai por nós Dignidade dos Confessores da Fé, rogai por nós Consolador das Almas, rogai por nós Ajuda nas Tribulações, rogai por nós Santo Pai Abençoado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Refugiamos-nos debaixo da Vossa proteção Ó Santo Nosso Pai Abençoado Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado E no nome do Senhor Jesus Alcançai-nos a vida eterna Ele é abençoado por Deus Aquele que do céu defende todos os seus filhos Conhecendo a regra de São Ben Antes de tudo e acima de tudo Deve-se cuidar dos enfermos Que deverão ser servidos Como se fossem o Cristo em pessoa De seu lado, os doentes considerem Que são servidos em honra de Deus E não entristeçam com exigências supérfluas Os irmãos que o servem Contudo, os doentes devem ser suportados com paciência Porque por meio deles adquire-se maior recompensa O abade vigie, portanto, com todo cuidado Para que não sofram nenhuma negligência Haja uma cela separada para os enfermos E para servi-los Um irmão temente a Deus Diligente e solícito O uso dos banhos será conhecido aos doentes Todas as vezes que for conveniente Mas aos que estão com saúde, principalmente os jovens Seja raramente concedido A alimentação de carne Seja concedida aos doentes E aos que se acham debilitados Mas tão logo se restabeleçam Retornarão à abstinência habitual Tenha, pois, o abade o máximo cuidado Para que os celeiros e os enfermeiros Nada negligenciem no serviço dos doentes Pois ele é o responsável por todas as faltas Em que possam correr seus discípulos Capítulo 36 dos Irmãos Enfermos Oração conclusiva Ó Deus, que fizeste o abade São Bento Preclaro Mestre na escola do vosso serviço Concedei que nada preferindo ao vosso amor Corramos de coração dilatado No caminho dos vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Na unidade do Espírito Santo Amém Amém